Presta atenção nesse caso inusitado registrado em governador Valadares, né? Um homem, ele foi preso por furtar picanha lá, Monier. Picanha? 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 Olha lá. Você não sabe? Você pode nunca ter comido, mas você sabe o que é. Picanha e barra de chocolate. Isso no supermercado, né, equipe? Cruz credo. Olha lá as barras de chocolate. Mas já passou o negócio de... negócio de chocolate? Passou, não? A Páscoa? É, mas a pessoa pode comer chocolate, olha o que quiser, não é não? Aí, no caso, ele come a picanha, aí depois serve de sobremesa. É, mas tem que comprar, né? É, segundo o registro policial, o suspeito pegou os itens nas gôndolas e saiu do estabelecimento sem pagar os produtos. Pegou e falou, ah, eu tô levando. Fui. Lucas, Lucas, Cruz credo, eu tô fora desse churrasco aí, hein? É isso, Nico. Segundo o relato da polícia, quando eles chegaram no local, no supermercado, o suspeito já havia sido contido pelos funcionários. Uma funcionária contou aos militares que o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança, segurança, pelas câmeras de monitoramento, ele tendo entrado no supermercado e pegado nas gôndolas, tanto a picanha, também barras de chocolate. Ele pegou cinco barras de chocolate, totalizando o valor de R$ 28,95, e também a picanha, de R$ 94,64. Ainda de acordo com a funcionária, o homem pegou os produtos nas prateleiras, porém, ao passar no caixa, ele não registrou os produtos e saiu do estabelecimento sem pagar. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que não tinha a intenção de furtar os produtos, mas que viu os produtos em cima do balcão do caixa, ele só pegou a sacola e colocou os produtos dentro. Mas os fiscais da loja viram e abordaram já o suspeito do lado de fora do supermercado. O valor de todos os produtos que não foram registrados foi de R$ 123,59. Os produtos foram restituídos ao supermercado. Já o suspeito, ele foi conduzido à delegacia de polícia, à autoridade policial, para mais esclarecimentos, Nico. Mais esclarecimento. Por que você levou a picanha? Mais esclarecimento. Por quê? Dá uma dica, hein, Lamonier? O que ele poderia alegar, Lamonier? Ele foi levado para mais esclarecimento. Esclarecimento. O delegado abre lá, a resposta vem sempre que ele disse que chegou no supermercado. Não tinha condições de comprar a picanha. Aí vai dar o xixificativo lá. Que queria fazer um churrasco. Que estava sem dinheiro. Que nunca tinha comido uma picanha. Que também lembrou do chocolate, porque a pessoa pode comer a picanha com um pouquinho de sal, depois adoçar a boca com chocolate. Que ele achou que não tivesse problema. É, mais esclarecimentos serão dados lá. É um caso inusitado. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui, né? Tô aqui, hein? Já viu isso, Bebiano? Primeira vez, né, que a gente fala. Não, já falou de outros casos aqui de fute e picanha, não já? Mas a picanha e o chocolate aí me chamou a atenção. É, inusitado. Nesse churrasco ele ia fazer e não tinha nada para beber não, né, Bebiano? Pelo jeito? Água? Croscarado.